Com essa reviravolta da pandemia, onde se passou pelo mundo todo, muita gente mesmo começou a precisar a trabalhar de casa e também tendo que se adaptar dentro dessa nova rotina onde é o trabalho da sua casa, onde acontece muitas outras coisas menos o seu trabalho. E é com esse vídeo aqui que eu vou te ajudar com algumas dicas que podem te fazer trabalhar melhor, com mais disciplina e se organizar bem melhor também para ter mais produtividade com o seu trabalho. Fala pessoal, meu nome é Guilherme, faço parte aqui da equipe da GivoChat e aqui agora nesse vídeo eu vou te falar sobre o que eu sei que você teve dificuldade para começar a trabalhar da sua casa. Afinal, uma nova rotina do nada, onde todo mundo precisou fazer a mesma coisa, com toda certeza teve esses problemas e falta de organização também para se manter em dia com o seu trabalho. Então, você que está passando por essa transação ou passou por essa transação de ter que trabalhar na sua casa ou, por exemplo, está trabalhando com o seu próprio negócio ali, talvez como afiliado, está trabalhando com o dropshipping, loja virtual e eu vou conseguir te ajudar com assim também. Afinal, no começo para mim, que foi bem antes dessa pandemia, que eu comecei a trabalhar de casa, muita coisa foi bastante diferente de quando eu fiz essa transação de trabalhar em uma empresa e agora no local próprio meu. Então, é com essa experiência que também, claro, eu vou conseguir te ajudar com isso daí. Então, a primeira dica que eu já quero te passar aqui é para você arrumar um canto da sua casa para que você vai definir ali que aquele lugar é o seu local de trabalho. Então, digamos que você não tenha um local específico, talvez um escritório, você vai precisar sim arrumar um canto ali, por exemplo, talvez no seu quarto, ou ali na sua cozinha, ou ali na sua sala. E como eu disse para você, você tem que definir aquele lugar. Quando você sentar naquele lugar, você vai saber que ali é o seu local de trabalho. Você tem que ter essa sensação. E talvez você pegar, por exemplo, com o seu notebook e sentar ali na cama, deitar na cama enquanto trabalha, depois ir lá para a sala, depois ir na mesa da cozinha. Talvez não seja bom... Bom. Talvez não seja bom o suficiente para você. Afinal, você vai estar sempre mudando de lugares. E isso vai acabar influenciando a sua mente e tendendo a não se adaptar com essa rotina, com esse novo lugar aí, e não entendendo que você está ali para trabalhar. Então, deixe um canto organizado ali, talvez coloque em uma mesinha ou sente naquela mesma cadeira todos os dias para você poder trabalhar no canto da sua mesa. Então, o seu cérebro já vai estar se acostumando e você vai conseguir trabalhar com mais produtividade, com toda certeza. A segunda dica que eu dou para você também é você utilizar um pomodoro. Se você não sabe muito bem o que é isso, basicamente são um período de timer, tá? Existe um produto físico para isso, onde basicamente é um tomate ou uma maçã, não lembro muito bem o que é. Mas você pode baixar também um aplicativo para o seu celular, basta digitar pomodoro, que vai estar aqui escrito aqui embaixo. E lá você pode regular, por exemplo, timers de 30 minutos, onde nesses 30 minutos você vai permanecer focado trabalhando somente nisso. E depois você vai ter 2 a 3 ou talvez 5 minutos de descanso. Você vai poder levantar, se espreguiçar, fazer alguma outra coisa, ir ao banheiro. Enfim, você tem esse tempinho de descanso. E assim que acabar, você volta com mais 30 minutos. O pomodoro te ajuda a regular tudo isso e se organizar melhor, para que você não tenha, talvez, um tempo muito estressante e que você possa trabalhar da maneira mais suave possível. A terceira grande dica que eu quero passar para você aqui, onde acredito que a maioria das pessoas não acabam utilizando essa dica, que é você utilizar o seu fone de ouvido. Mas como lá, não é simplesmente colocar o fone de ouvido e talvez uma música, mas sim com ruído branco. Basta digitar no YouTube ruído branco, e você vai ver que é basicamente um ruído mesmo. Só que esse ruído com um nível claro, com um volume um pouco menor ali, com uma frequência baixa, ali com o seu fone de ouvido, você tende a se concentrar muito melhor. E por que isso acaba acontecendo? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui com teorias, científicas e enfim, essas coisas. Mas de maneira geral, para você entender, é que ele vai acabar meio que atrapalhando seus pensamentos, para que você não fique viajando na maionese. E com isso você vai tender a focar aquilo ali no seu trabalho, e executar tudo que você tem para você fazer no seu dia. A quarta dica também é você se adaptar no seu horário, tá? Talvez algumas pessoas tenham sim aquele período onde você é mais produtivo em determinado horário, em determinado período do seu dia. Se é mais pela manhã, pela tarde, pela noite ou pela madrugada. Eu, por exemplo, particularmente, eu produzo muito mais, sou muito mais produtivo, eu sei disso no período da madrugada. E por que disso? Porque eu sei que o barulho é muito, muito menor. O silêncio reina aqui em todo lugar, e eu não tenho tantas distrações. É apenas eu, no meu canto aqui, podendo trabalhar tranquilamente. Então, eu, particularmente, tenho o meu período de produtividade muito maior no período da madrugada, no período da noite também. E talvez para você seja o contrário, talvez para você amanhã e o período da tarde seja o mais produtivo possível, com o sol raiando ali, batendo na sua janela. E isso pode, sim, claro, facilitar para você poder trabalhar mais ainda. Então, se adapte ao seu horário, conheça você mesmo e veja qual é o período que você tem mais produtividade e busque fazer e trabalhar basicamente nesses horários. Ah, e só para te ajudar também, mais ainda, aliás, eu vou deixar um outro vídeo aqui embaixo na descrição, onde eu falo sobre como você consegue ter mais disciplina, se manter mais organizado. Eu vou deixar esse vídeo, eu acho bem legal que você veja ali também. Mas vamos lá, a nossa quinta dica aqui que eu quero passar para você é você se organizar com aplicativos, né? Ou ali sites que possam te ajudar com isso. Por exemplo, eu utilizo bastante a Asana, mas tem também um outro que é bem similar, que é o Trello. Então, basicamente, por exemplo, no caso da Asana, eu consigo organizar tudo o que eu vou fazer nesses dias, tá? E organizar também por períodos de projetos. E ali você consegue se encaixar e definir melhor. Talvez, por exemplo, isso possa te ajudar também para você não ficar pensando no que você deve fazer na semana que vem, amanhã. Você consegue manter a sua mente mais livre e focar no que você realmente precisa fazer, que é ali você listando os seus deveres e tarefas do seu dia. E olha só, eu digo por experiência mesmo. Eu já tentei muita, muita coisa. Já tentei utilizar post-it, já comprei quadros, quadros brancos, lousas, utilizei cadernos e outras técnicas aí que tem pela internet também. E nada, para mim, nada realmente funcionou. Mas a Asana eu já utilizo há muito tempo e com certeza isso me ajudou definitivamente muito, mas muito mesmo. E acredito que para você também possa te ajudar. E lembre-se, isso é muito pessoal também, tá? Vai de pessoa para pessoa, onde a melhor acaba se adaptando, por exemplo, em folhas, escrevendo no papel, ou também em quadros, utilizando post-it, ou como, por exemplo, utilizando aplicativos para isso, que é o meu caso. Então, não fique focado em fazer somente uma coisa, mas procure fazer aquilo com que dá certo de você se organizar. Esse é o ponto que eu queria passar para vocês. E a sexta e última dica, muito, mas muito importante, principalmente se você tem muita distração dentro da sua casa, é você conversar com as pessoas e alinhar com ela, com que aquele ali é o seu tempo, o seu canto de trabalho é ali. E para eles acabarem não distraindo você, não fazendo tanto barulho perto de você, não chamando você para você fazer alguma outra coisa, afinal, muitas pessoas acabam... Ah, ele está em casa ali, não está fazendo nada. Vou chamar ele ali para ele pagar uma conta lá, para ele ir no mercado comprar pão, vou chamar ele lá para atender a pessoa que está batendo lá na sua porta ali. Converse com essas pessoas e fale, olha, quando eu estou aqui nesse momento, quando eu estou aqui nesse horário, eu estou trabalhando. Por mais que eu esteja em casa, eu estou ocupado trabalhando. Sério, isso aqui vai te ajudar muito. Na maioria, talvez, vai resolver metade dos seus problemas, de todas essas dicas que eu já passei para você. E por isso, se tratar de algo novo, uma rotina nova, muitas pessoas acabam não entendendo muito bem isso. Então, sente e fale com essas pessoas, seja com seus filhos, sua esposa, seu marido, parentes, amigos, eles vão sim, claro, te entender e vão, talvez, te ajudar com isso também. Então, essa foi uma das melhores dicas que eu poderia passar para você, para você se adaptar na rotina de trabalho home office e se manter, claro, disciplinado e organizado, ainda mais com o seu trabalho, que é o seu sustento. E eu vou deixar alguns outros vídeos que podem te ajudar também aqui embaixo na descrição. Dá uma olhada o que tem tanto aqui embaixo que pode te ajudar bastante. E se você gostou do vídeo, já deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal para continuar recebendo outros vídeos e conteúdos a 5 meses daqui para você e entre outros mais e mais vídeos a 5 meses também. Compartilhe para outro amigo também que pode ajudar a trabalhar de maneira melhor home office e também, claro, para você ajudar a gente aqui, a GiboChat, a bater os nossos 100 mil inscritos aqui no canal do YouTube. Então é isso, eu vou ficando por aqui e eu te vejo até o próximo vídeo. Tchau, tchau.